Salve galera, beleza mano? Como é que cês tão? Então rapaziada, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra falar sobre o Discord pra vocês Como cês sabem aí, a Loud é parceira do Discord Eles tem um próprio servidor lá no Discord E cara, rola muitos eventos lá Tem codiguin, tem o Nitro Boost do Discord no chat lá Então mano, corre lá, clica no primeiro link da descrição Que mano, vai tá acontecendo alguns eventos lá que eu vou fazer E é nóis, tamo junto rapaziada Fica com o vídeo, cês são bravos, já deixa o likezão aí ó E fui, tamo junto Mano, tô travando doido Que patente você tá? É... Onde? Cê é burro cara, que loucura Coisa absurda Ih, pode matar? Não Ó, o Jack falou que não pode matar se me matar, não vou tentar negar não Ah, vou lotear aqui também, vou correr pra ele Do game Tô querendo me trollar? Tô se achando engraçadinho, né mano? Ave Maria Nossa Senhora O loot é aqui, só de sacanagem Rua aí É aquele bug que o Serol ensinou lá Ó, tá vindo atirando porque... Ah, buga não renda Tô atirando no meu amiguinho, bota a cara aí pra tu ver Tem piriquitinha aqui na turma Tô tinha sobrando Colete dois, colete dois, aqui eu devia dar assim, debaixo da plataforma Tô com três gelo Tô com três gelo Tô com três Radinho Mais três gelo, hein mano? Ah, cês que sabem, mano, a gente tá marcando muito... não tá trocando tiro, né? É, eu sou mais... Eu sou mais... troca tiro E aí, me dá... me dá um gel aí, Baki, por favor? Vou usar, vou usar a radinho Tô aqui Tô aqui Tô aqui Aí, ô... ô, Baki, tem quase a semana aí ainda não? Tem duas com a Tiche Quero um comido A gente vai onde? Tô, menininho Peguei Tá, quantos... quantos gel, John? Não, não, já tem Um gelo só Quanto gel, menininho? Dois Bora Mano, só bora Fui esquerda, não é boa? Se a gente for por aqui, ó Se a gente for retão, pegar a represa, tá bom também, velho Então bora Ou dá pra ir direto lá, trocando tiro também, mano Vai, 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 você taca, John Ih, tacar um pra cima Eu quero ser o último, vai fazer o último Vou morrer, já sei, troca Sou o último, já era, vai, não, não Uhum, esse cara pegou já, pelo que tinha aí, ó Mano, acho que esses caras vão tá aqui na frente, aqui, ó Demora, amor, parceiro Oh, tem cartucho na Sky, sei lá, não é Nem coroia, nem cartucho, não Pera aqui, Pera aqui, Pera aqui, Pera aqui, Pera aqui Cadê? Pera aqui, tô aqui, tô aqui contigo Ó, tô aqui Mano, cuidado, vai vir, time gosta não, assim Tem cara já marca não dá, acho que ele quer Tem mesmo? Vou pegar a negativa aí Pegar uma negativa, negativa, negativa Previsão aí, cuidado, que ela pode ter visão Ah, mano, só não quero quebrar a perna Ah, quebrei Rapaz, ela desceu aqui Ó, passei pro lado John, já mira a ponte, já mira a ponte Vai ter time divino aí, vai cair Tem time lá no mundo Tem cara morro? Uhum Essa tá boa, 40 bilhões, essa tá braba Casa dela Cara, casa amarela ainda Casa verde Mas em compensação, filho Pra subir vai ser osso Tipo, chegou um squad aqui já, né, John? Esse aqui É Dá pra gente atravessar logo pra cá, ó Pode ficar muito preso Por aqui dá pra rotacionar ainda É, que é mais fácil Olha a costa só Aqui geralmente tem um radinho Mano, uma hora um cara da casa verde vai moscar lá Vou dar três capos, vou finalizar Já põe um agora Olha lá, olha lá, olha lá É, tem Tu vai morrer Tá pedindo, tá pedindo Vai fechar lá em cima, mano Foi dois casas de madeira e dois casas verde Vamos balar Ah, não, tô com uma tia Ou um casas de madeira e três casas verde Mano, o da grade vai cair pra dança ali, quer ver? Recorra, recorra o caso Ave Maria, ponta da ponta da ponta Vou chamar o drop Mas cara tá dando tiro lá, ó Não dá pra chamar Já tá tudo com a perna A parada vai ser essa mesmo, John Pegar depois aqui casa de madeira Depois atravessar, filho Ah, chama o drop aí, que ele chama ainda Tá indo? Chamei Tem psalinha aí, alguém? Solta pro gel, mano Mano, eu tô ficando ruim de loot, mano O que que tá acontecendo, mano? Dá jeito É, eu vou entrar casa Será que ele tá rotacionando muito rápido, John? Não tá lutando? A gente tá lutando o que a gente faz? Se a gente só não tá lutando, ó Não tá lutando Oi? Alguém rotacionou tão rápido? Vou sim, mano Foi sim, já Bateu seis, ali foi direto seis O drop caiu aí Todos caiu Com a X O meu veio o silenciador Com a X Com a X Dois alpes aí Dois alpes? Nossa, eu vi com a X Cadê a 2? Dois alpes, John? Aham Dá pra estourar murro Deixa a bala aí Pô, vai dar não Tô com 200 Ih, eu tô com uns 80 Então pega aqui Bala, é Dropei 30 aqui, ó Dropei 30 Aí, então pega lá Pô, o John droppou as balas dele todas Eu peguei Eu tava com 60 Tava com 60 só Cara brigando com a bala de ar, é, mano É Aí, tem bala de ar, eu peguei comigo, John Vou pegar Dropei Vai trolar Hum Sabe, 4x4, mano, rapaziada É Mano, essa aqui vai ter muito de graça Tô passando pra vocês no canal da Laude Meu Deus, né Não Vem pra cá, vem pra cá Deu renda, deu renda, deu renda Tá tirando atrás do bagulho quebrado Cai não, não cai, não cai, não cai Passei, passei, passei John, dá cover Tá me curando Ele senta, fica aqui em 3 lá Ué, vocês tão ferrai que vocês vão morrer Caraca esses caras aqui, John Cara, vão morrer, não sei disso Em casa de madeira Pegando full lá, casa de madeira Passou dois Passou todo mundo, passou todo mundo Passou todo mundo Passou todo mundo Correndo todo mundo aberto lá Eita Não, não, tá doido, tá doido Tá tudo correndo indo pra perto Aham, tô indo tudo pra perto Foi direito Ih, é, dois de squad? Tá na casa ainda Tá na casa ainda A nossa torre aqui Quem acha? Tá indo, né Cuidado que esse cara tá em cima Vai pra lesar Cuidado, tem vitamina aqui Bá, que eu vou lá na casa de madeira Olha aí Tô, mech 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 Tô, mech, deu, Dante Posso subir, more? Sem kit, sem kit, sem kit, sem kit, sem kit Tô tomando um minuto Fica aí, só marca Mano, os caras tão trocando aqui em cima Ô, posso avançar aqui, Baco Mas tá todo mundo Tô trocando aqui Tô trocando aí, ó Acho que ainda tem cara a costa, mano Fica aí, fica aí, fica aí vocês Bora, 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 bora Fizinho pro chuveiro Tá tudo aqui, ó Gana pra esquerda, tu Tá tudo aqui, mano Tô colando, tô colando Pera aí, tô sem kit, hein Cuidado Ó, cara que tá aqui Papel aqui Tô fazendo nada Tô pegando, vou pegar Marcado aí, eu marcado aí O Brasil é quanto, vai Quebrei Derrubei um Tô vindo, fui esquerda Fui esquerda, fui esquerda Desceu, desceu lá embaixo, lá Tentei, tentei Dei dois capas Não, derrubei não Um de vida aqui Boa, caiu Me salva, me salva Jau, jau Não tem, não tem, não tem Vamos lá Boa Salvei, salvei Mano, a penha eu acho que não foi terminada, hein, mano Tá lá no outro morro Lá no outro morro, eu acho É, tem no outro morro lá Se morrer vai ser mechizada de pegar, mano Hum, peguei o que eu tava precisando, hein, rapaz É, cora é três O cara trocando lá Vamos, vamos estourar, vamos estourar Bora Sem gelo, hein É a pen Mano, tá muito forte Com gelo, vocês Cozé Com dois, tamo, tamo Com três Tem prazo negativo aqui Ah, tô indo Dropa no drop Dropa no drop Dropa em antes Peguei, peguei Ele deu o escapar no cara, rapaz Só que um pegou, depois o outro Ele tá atrás do gelo, já, tá ligado? Ele não conta Tá aqui, ó A cara que é negativa DT1 Com tiro Com a granada Fiz flash Tá negativa Tá negativa Ai, c***, caiu A outra aqui Vem, vem, engole ele Negativa Estou contigo Serro bem Lá embaixo, chegou Batei, um lá embaixo Morreu os dois Cara pra direita, cara pra direita Na ave, na ave Matei, matei Fiz gel pra salvar Tem pistola? Tem pistola? Tem, tem Tropeza Ah, boa Nice Cara a granada, aqui embaixo Anda Que que você é ganada Daqui eu aprendi o cu Desce a direita, não tem o gel Ó, tá no caminhão, tá no caminhão Correndo Caiu, caiu, caiu Vai, matei Vai, matei Pode descer, pode descer Joe, vai querer ir salvar Atira, atira, Joe Decapa Decapa de 60 nele Minha é bastante ele Deu ver que tava salvando Pô, tá na garagem, garagem, garagem Garage tem ainda Tomei, tô na garagem, tô na garagem Tomei dois capão Tá na garagem, Bac Não posso cair, não Posso cair, calmou Tem, só Só, dá pra me salvar De pé de gelo Ó, caminhão e garagem Caminhão e garagem Ó, garagem, garagem, saiu Entrou, garagem Tá mirando em tu, Bac Tá mirando em você Eu tô ligado Deitei, matei Boa, rapaz O bagulho tá insano, né Oito Dez, treze kill Tá meca Oto Outro Transcrição e Legendas Pedro Negri